Minha dama, vem cá minha ninfa, vem cá minha Vem cá minha ninfa, vem cá minha dama Prometo curar todas as tuas dores Nós vamos sentir o cheiro das flores No bosque bendito, onde não tem lama Na rua, no parque, no quarto, na cama Pois é no espírito local de amar Vendo o sol nascendo, olhando o luar Escutando a voz que há no coração Dois corpos em um, numa direção Cantando galope na beira do mar Dois corpos em um, numa direção Dois corpos em um, numa direção Dois corpos em um, numa direção